O maior distribuidor e fabricante de tecidos aqui do Brás, eu vou te revelar agora. Roda a vinheta! Eu estou no Brás e você que é fabricante, dono de oficina e que procura o maior distribuidor e fabricante de tecidos, eu vou te revelar agora. É a Constância Tecido. Vem comigo porque eu estou no acesso muito fácil. É Rua Almirante Barroso, número 66, esquina com a Rua Rubino de Oliveira. E olha, já pensou em comprar tecido com o melhor preço e com estampas exclusivas? É isso mesmo. Você sabia que o Cacá tem grupos de venda, são os grupos de lojista de maior credibilidade? É só clicar aqui, www.cacadobraz.com.br e ser direcionado aos grupos das lojas que o Cacá indica. Inclusive a Constância Tecidos. É isso mesmo, Stephanie? Isso mesmo. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem. Stephanie é uma das nossas colaboradoras que vai me acompanhar nesse vídeo hoje. Essa mulher entende de tecido e vai passar as informações para vocês. Olha só, gente. A Constância Tecido, por exemplo, essa loja aqui, eu já fiz a inauguração assim que inaugurou. Mas nós temos três unidades, né? Isso, Stephanie? A gente tem a Constância Tecidos, que é aqui, a Atena e a Midas Têxtil também. E a Midas Têxtil também, que fica em todas as regiões aqui do Brasil. Vamos falar de viscolaicra. Viscolaicra. Gente, eu sempre falo que viscolaicra é aquele tecido que você consegue fazer todos os estilos de roupa. Desde vestidos, pantalonas, blusas principalmente. Eu tenho um lojista que vende só blusas e só compra aqui na Constância, porque ele só trabalha com viscolaicra, tá? E olha, o melhor de tudo é que as estampas são exclusivas. Isso. Aqui a gente tem um departamento especializado no desenvolvimento de estampas. No desenvolvimento das estampas. Exato. Ô, Stephanie, e a própria malha é fabricada aqui também. A gente tem uma malharia própria. Nós temos. Então, por isso que tem esse preço excelente e a variedade de estampas que você vai ver agora nesse tour. Vem comigo. Além dessas estampas aqui que eu e a Stephanie estão mostrando, eu tenho mais uma novidade para mostrar. Vem. Falei para vocês que eu ia mostrar novidade. Gente, listra, esse ano veio com tudo, né, Stephanie? E olha, lembrando que nós acompanhamos tendências e lançamentos. As cores terrosas, né? Os tons pastéis, os tons mais clean. Nós temos aqui também nas listras. E tudo isso aqui é viscolaicra. É o mesmo preço da estampada, né? Esse, Stephanie? Isso. E aqui, assim, as nossas listras, elas chegam e saem. Chegam e saem. Não ficam muito tempo. Exatamente. Gente, vestidos lindos, pantalonas, blusas, conjuntos, kimonos, tudo na viscolaica e nas estampas aqui da Constância. Aí nós temos essas estampas aqui, ó, no Animal Print, que não pode faltar. Exatamente. Em todos os tons, né? Isso. E nós temos aqui as folhagens também, que é um sucesso. Não pode... Gente, olha essa estampa. Olha isso. Que linda de verdade. Que linda de verdade. Mas nós temos as românticas, que não pode faltar também. Geométricas. As geométricas. Olha, esse modelo aqui, eu até falei que eu gravei uma loja com vestidos e macacão e saruel, exatamente só nessas estampas. E aí você não pode perder de comprar do maior distribuidor. Agora eu vou te revelar o preço. Eu vou te falar desse preço, mas eu tenho um preço mais barato. Vem. Comecei mostrando as listras, que são as novidades e tem todas as cores. É isso, Steph? Gente, estou até com um cropped na mão. Isso aqui você desenvolve com a sua imaginação e com seus moldes e os lançamentos. Muito mais que um cropped, vestidos, kimonos, pantalonas, conjuntinhos. Tudo na viscolaica, seguindo tendência e lançamento. É isso, Stephane. Aqui o nosso departamento, além de desenvolver as estampas, a gente faz um estudo de tendências também. Exatamente. Então sempre que tem uma cor em alta, a gente traz para vocês também. Por isso que eu falei que essa mulher entende do que fala. Olha só, agora vamos para o melhor de tudo, Stephane, o preço das estampadas. R$ 34,90 o quilo. Incluindo as listras. E olha, eu também soube pelo departamento aqui, se comprar uma quantidade muito grande, o alto, atacado, tem um preço especial. A gente consegue aí renegociar esse valor. Oba, maravilha. Agora, gente, Cacá, só tem viscolaica estampada? Não, tudo isso aqui, estampada lisa e com todas as cores que são lançamentos. Tem as nozes, o azul royal, o azul bebê, essa cor aqui que está super em alta, o branco off que veio com tudo também, não é isso? Tudo. Gente, o preço é o melhor. R$ 34,00. R$ 34,00 o quilo. Estampada R$ 34,90, lisa R$ 34,00. Aí você fala, Cacá, eu quero essa mercadoria na minha cidade. Consulte as transportadoras. Nós também aqui damos indicação do melhor frete, a melhor transportadora para ser enviada. Não é um produto pequeno, não é isso, Stephane? Então, eu sempre costumo falar, ônibus de excursão, correio e transportadora. Correio é meio... É mais complicado, aqui geralmente sai pela transportadora, a gente dá um suporte, ajuda a escolher. Exatamente. A gente envia para todo o Brasil, então é mais fácil. E principalmente os ônibus de excursão que vêm para toda a região aqui do Brasil, para todos os grandes shoppings que existem aqui no Brasil. Forma de pagamento, Stephane? A gente aceita PIX, boleto, cartão de crédito, dinheiro. Opa, aceita cartão também. O cartão pode ser só presencial ou link de compra. A gente também consegue fazer as vendas online, então se você está longe e não consegue visitar a loja, pode fazer o pedido através do WhatsApp. Ô, maravilha. E olha, se você gostou desse conteúdo, dá uma chuva de like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo para todas as suas redes sociais, para favorecimento e crescimento do meu canal. Stephanie, sucesso para você, sucesso para a Constância sempre, que é a minha parceira. Obrigada por me acompanhar nesse vídeo, viu? Eu que agradeço. Então, não deixe de curtir e não deixe de dar uma chuva de like. Beijos e próximo vídeo.